Boa noite, pessoal! Tudo tranquilo com vocês? Chegando nesta quarta aqui com as principais informações do mundo do futebol na data de hoje. Começando lá por Minas Gerais. Afinal, em abril do ano passado, Ronaldo Fenômeno comprou a SAF do Cruzeiro. Após isso, o Cruzeiro conseguiu pagar contas, conseguiu alinhar um pouco a sua parte financeira. Mas agora, menos de um ano depois, Ronaldo Fenômeno já está colocando uma parte da sua SAF à venda. É isso mesmo. Ronaldo quer vender uma parte do Cruzeiro. O Fenômeno já tem uma negociação avançada com o empresário Pedro Lourenço. Ele que é empresário mineiro, cruzeiro de coração. Tem, inclusive, a sua empresa estampando a camisa do Cruzeiro. Ronaldo é conselheiro do clube e agora irá, a princípio, comprar estes 20% da SAF do Clube Mineiro. Além de torcedor e apoiador, o Pedro Lourenço também é investidor do Cruzeiro. Inclusive, ele investiu seu dinheiro na reforma da Toca da Raposa. Mas, enfim, não tem nada fechado ainda. Mas as negociações estão bem avançadas. Se realmente fechar, Ronaldo ficará com 70% da SAF, Pedro Lourenço com 20% e o Cruzeiro com 10%. Está indo de Minas Gerais, indo para o Rio de Janeiro. O Flamengo, atual campeão da Copa do Brasil, atual campeão da Libertadores da América, cometeu, ao meu ver, um erro, mandando Dorival Júnior embora e trazendo o Vitor Pereira. E o Flamengo hoje é um desastre. É uma amontoada em campo e muito longe daquele Flamengo que vinha encantando o Brasil e assustando os adversários. Já foram três decisões somente nesse início de ano. Mundial de Clubes, Recopa Sul-Americana e Supercopa do Brasil. O Flamengo perdeu as três decisões, sendo a mais recente para o Independiente Del Valle na noite de ontem. Mas se engana quem acha que os jogadores estão insatisfeitos com o Vitor Pereira. Pelo menos, publicamente, isto não parece. Após perder mais um título, os jogadores do Flamengo saíram em defesa do treinador português, dizendo que estão fechados com ele e pedindo paciência com o trabalho de Vitor Pereira. Fato é, paciência é o que parece que está acabando da torcida do Flamengo. E antes das duas próximas informações, te convido, se tu não conheceu o canal, clica aqui embaixo em inscrever-se e ativa as notificações e sininho, que, olha, ajudem muito com o algoritmo do YouTube. Agora eu falo com você sobre o caso Robinho. Robinho condenado na Itália, mas andando livre, leve e solto aqui no Brasil. Como vocês sabem, a Justiça Italiana pediu à Justiça Brasileira que efetue a prisão do atleta. E o Ministério Público do Brasil já disse que não há nada que impeça que Robinho seja preso por aqui. Mas agora vai mais. A Justiça Italiana pediu também que o amigo de Robinho, envolvido no caso e também condenado, também seja preso por aqui. O caso do amigo, a Justiça Brasileira ainda não se manifestou. Mas no caso do Robinho, eu enfatizo. O Ministério Público já disse que não há nada que impeça que ele seja preso por aqui. Inclusive, quando saiu a informação de que a Justiça Italiana pediu a prisão dele aqui no Brasil, Robinho simplesmente sumiu de sua casa na Baixada Santista. Tanto ele quanto o amigo foram condenados por estupro ocorrido no ano de 2013 em Milão, na Itália. E por último, falando de futebol italiano, vamos falar sobre José Mourinho, um dos treinadores mais caricatos e um dos melhores treinadores do futebol mundial. Ele que atualmente treina a Roma e acaba de ser suspenso por dois jogos e receber uma multa de 10 mil euros. O motivo? Após a derrota da Roma na última terça-feira, José Mourinho invadiu o vestiário dos árbitros para ofendê-los, para xingá-los. Diante disso, o treinador então acaba punido com dois jogos de suspensão e uma multa de 10 mil euros, que se a gente for converter para o Real, dá mais de 50 mil reais. Lembrando que com a derrota na última terça, a Roma acabou estacionando nos 44 pontos, sendo ultrapassada pela Lazio, ficando na quinta posição e saindo, pelo menos temporariamente, da zona de classificação para a Champions League. Bom, pessoal, essas são as informações do vídeo de hoje. Se tu gostou, não esquece de já deixar teu like e comenta também aqui embaixo. Comentando tu também ajuda muito e eu gosto sempre de ler o que vocês têm para falar. Um grande abraço, até a próxima e tchau, tchau!